Palmeiras pode deixar de arrecadar 20 milhões que loucurem só no Brasileirão por estar mal. Em segundo lugar é estar mal? O cara tá na rede, muito mais que 90 minutos, então roda a vinheta! Avante torcedor palmeirense, e aí como vocês estão? Eu estou ótimo, é torcedor, é com muita palestranidade que eu venho aqui nesse canal. Então é o seguinte torcedor, pra vocês saberem como está funcionando isso, o Palmeiras pode deixar de arrecadar 20 milhões, que loucura! Só no Brasileirão, o porquê disso daí? Porque o Palmeiras acabou deixando o Flamengo disparar, o time não funcionou, nada deu certo, muita coisa se perdeu aí no caminho, a gente pode colocar contratações erradas, troca de treinador, o time não jogava do jeito que o treinador queria. A gente percebeu que muita coisa que aconteceu nesse time, o problema não era treinador, mas sim o problema maior era o quê? Os jogadores, né? Essas contratações erradas, os jogadores acabaram não fechando mais com o Felipão, então isso daí pesou muito. É claro! O ano passado o Palmeiras conseguiu aí lucrar no Brasileirão 79 milhões. Teve 31 jogos no Allianz Parque e 6 no Pacaembu. Esse ano aqui a gente já disputou 22 jogos no Allianz Parque e 6 no Pacaembu. E aí já tem confirmado aí também no Pacaembu o Clássico, o Derby contra os Gambás, já vão ter outros jogos aí contra o Cheirinho também, que serão tudo no Pacaembu. Isso daí acontece por causa dos shows. A gente sabe muito bem que os shows acabam complicando um pouco, porque no Pacaembu a renda é menor, o público acaba não sendo aquele total ali que a gente vê no Allianz Parque. Para vocês terem uma ideia, para esse jogo contra o São Paulo, o Palmeiras vendeu 25 mil ingressos no Allianz Parque. E isso daí, se o time tivesse uma posição melhor, obviamente teriam mais pessoas. E lógico, esse jogo no Allianz Parque é um péssimo horário. Jogo às 7 e meia da noite. Quem chega ali na Barra Funda às 7 e meia da noite? Só quem trabalha ali do lado, né? Ou quem mora ali do lado, aí consegue. Não é todo mundo que consegue sair cedo. Torcedor, só para dar um recado para vocês, antes da gente continuar aqui com a matéria, é o seguinte, se vocês querem assistir filmes, séries e jogos do Verdão, clica aí embaixo na Connect Plus. Clicando aí, vocês vão poder se inscrever, vão poder assistir séries, jogos e filmes. Jogos do Verdão, tem aí pay-per-view para vocês acompanharem o restinho do campeonato. E tem um monte de filmes e séries, tem lá cartoon, tem desenho, tem tudo para vocês. Então, torcedor, continuando. Então a gente vê a diferença, né? Até agora o Palmeiras já lucrou no Brasileirão com renda 42 milhões e uns quebrados. Isso daí se deve muito por esses jogos. O Palmeiras não está ali disputando mais porque o Flamengo disparou. O Palmeiras tem isso daí, esse fator campo que acaba sendo o Pacaembu, que muda muito ali o perfil do torcedor no Pacaembu. A gente sabe como funciona. Mas a gente tem que ir, tem que apoiar. Nada está perdido. A gente tem que pensar nessa reformulação para o ano que vem. Então pensando, o Palmeiras que já fechou o mês passado devendo 30 milhões. Imagina ainda no final do campeonato ter isso daí deixando de ganhar ainda 20 milhões. Então o Palmeiras tem alguns jogos ainda para disputar no Allianz Parque. Vai disputar mais alguns no Pacaembu. Isso daí tudo também soma que a W Torres não paga quando o Palmeiras vai jogar no Pacaembu. Eles teriam que pagar o aluguel do estádio e metade da renda. Então vamos supor, se no Pacaembu dá 1 milhão, eles teriam que pagar aí 500 mil mais o aluguel do estádio. Isso daí a gente sabe que não acontece. Então o Palmeiras acaba perdendo isso. Dizem por aí que essa dívida já está acumulada em 20 milhões de reais. É lamentável. Então o Palmeiras tem que correr atrás disso também. E lógico, muitas coisas pesaram para tudo isso, esse fator estar acontecendo. O presidente, ele não é assíduo como a gente esperava. Alexandre Matos errou muito. Muitos jogadores ali, a gente vê que não desenvolve o melhor futebol. É exemplo de Gustavo Gomes que jogou muito no primeiro semestre, demorou para ingressar no segundo. A gente tem o Bruno Henrique que jogou muito ano passado e primeiro semestre. Depois que renovou, parou de jogar. Isso daí foi logo no começo do ano. Então isso daí acabou pesando muito, muito mesmo para o time do Palmeiras. Então é complicado, mas a gente não pode desistir. E tem que torcer para o Palmeiras fechar esse balanço da melhor forma possível. Porque se esse ano não deu certo, o ano que vem tem futebol aí, gente. A gente não pode esquecer. E é sempre assim. Se um ano não deu certo, então torcer para o outro dar certo. Torcer para o Matos acertar isso. Torcer para o Gagliotti acertar. O Gagliotti vai até 2021. Aí depois a gente vai ter a possível entrada da Leila. Fechou, torcedor palmeirense? Então é o seguinte. Se você gostou desse vídeo, vem aí embaixo. Amassa o like. Se inscreve para fortalecer. Sempre confere aí o sininho. Clica aí. Olha no vermelho para ver se o sininho está clicado. E também para ver se vocês estão inscritos no canal. Só assim eu tenho todo o retorno de vocês, torcedor. Clica aí embaixo na Connect Plus para fortalecer. Menciona aqui o carta. Fechou, torcedor palmeirense? Vamos nessa. Um grande abraço e falhou!